Olá, estamos começando mais um programa Memória Viva e hoje recebemos a poetisa, feminista e militante Maria Amélia de Lima Freire, acompanhada pelo seu esposo Bob Pizerra, que é militante, que é alguém que tem uma história também no Rio Grande do Norte, mas Bob, nós vamos centrar a conversa hoje aqui com a Amélia e desde já agradeço a você por estar presente, agradeço também a Amélia por aceitar o convite para participar do Memória Viva. Maria Amélia de Lima Freire, cursou Educação Artística e Direito, Natural de Recife, recebeu em 2003 da Câmara Municipal de Natal o título de Cidadã Natalense. Em 1999, criou a Casa Abrigo para Mulheres em Situação de Risco de Vida, depois de a nominada Casa Abrigo Clara Camarão. Foi a primeira coordenadora de Políticas para as Mulheres, CEPAM, da Secretaria de Justiça, no período de 2007 a 2011. Coordenou a segunda Conferência Estadual da Mulher e a feitura do Plano Estadual da Mulher. Ainda na CEPAM, Seju, que coordenou o Pacto Estadual de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres, em 2009, a janeiro de 2011. Foi presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, é poetisa, feminista e libertária. E é uma honra estar com você aqui. Para mim é muito mais, é um privilégio, Edmilson. É um privilégio nosso, você é parte da história desse Estado, parte de uma luta fundamental, que é a luta pela cidadania, pelo resgate dos direitos da parcela, que é mais ou menos a metade ou a maioria da população. A maioria da população. A maioria da população desse Estado. Nós somos maioria da população em Natal, no Rio Grande do Norte e no Brasil. No Brasil, exatamente. E isso, na verdade, é um compromisso muito grande, quando a gente atua para essa maioria da população, porque no retorno disso, o que nós temos é, somos a maioria, mas do ponto de vista da ocupação dos espaços, do ponto de vista da condição social, da história de violência no Brasil, em termos gerais de violência no geral, nós temos as mulheres como as que mais sofrem violência no espaço privado, em casa, onde deveria ser um local de segurança, onde deveria ser um local de aconchego, é ali que a mulher corre mais risco. Mas, Amélia, antes de nós chegarmos a isso, tem uma coisa que é importante, não se nasce Maria Amélia de Lima Freire, se torna, né? Se torna Amélia Freire. Isso, como é que se torna Amélia Freire. Esse é um programa de memória. Olhando para o passado, quais os elementos detonadores para a constituição dessa mulher que ocupou esse lugar na história? Ah, eu vou lá para trás, eu vou para a minha infância, eu nasci no Recife, mas vim para aqui um período e depois fui morar no Rio. Nesse período que eu morei em Natal, eu morei na Lagoa Seca, no bairro de Lagoa Seca. Então, tem uma figura que é importante destacar, Nalda Muniz de Medeiros, era minha tia, era uma das coordenadoras da escola de pé no chão, também se aprende a ler. Do lado da minha casa, na casa que nós morávamos no Lagoa Seca, ali na rua São José, tinha uma palhoça enorme, que era lá que tinha escola de pé no chão, também se aprende a ler. No governo de Jaume Maranhão. No governo de Jaume Maranhão, ela trabalhava no governo de Jaume Maranhão. Que foi prefeito de Natal. Prefeito, foi expulso na ditadura, né, e morreu com banzo. E eu lembro, inclusive, que eu fui ao enterro de Jaume Maranhão. Foi mesmo? Que até hoje está os restos mortais no Alecrim, no cemitério do Alecrim. Mas lembrando de Nalda Medeiros, tem uma coisa muito importante para chegar a ser Amélia Freire, é que ela era uma educadora, ela era funcionária pública do Estado, era fiscal de rendas, mas também era educadora. Até porque isso deu a ela a condição de coordenar a escola de pé no chão, também se aprende a ler. Eu quero também destacar a importância dos meus pais, Francisco Fernandes Freire, que era chamado Chico Freire, era locutor. As pessoas, inclusive, até dizem que eu tenho uma voz de locutora, acho que puxei dele. E na maioria dos meus irmãos também tem uma voz agradável, isso sem nenhuma... Não, mas é agradável. Rapaz, é agradável. As pessoas sempre gostam do tom da minha voz, da forma de falar e tal. E a minha mãe, Noêmia Freire, Noêmia Amélia de Lima Freire, ela foi professora de corte e costura no molde na escola de pé no chão, também se aprende a ler. Então, tem a história de que eu via lá, a minha tia, ela foi a primeira presidente de escola de samba, era a escola de samba Pirilampos. Então, ela era uma figura que participava do movimento. É, eu tenho visto o movimento comunitário, né? É, foi candidata nos anos 50, né, que era uma coisa rara, uma mulher. E ela era baixinha, mas era bem danada, muito preparada, gostava da leitura. E ela me levava para as reuniões. Então, quando a gente saía, geralmente as reuniões eram à noite. Até hoje, para mim, lembrar de reuniões... Eu adoro reuniões, isso é uma loucura, né? Geralmente as pessoas odeiam. Eu adoro, porque para mim vem um momento poético. Agora, eu gosto de reuniões resolutivas. Ouvir e lembrar naquele período, na escola, na sociedade Padre Miguelinho, vendo ela coordenar. Então, a voz dela, as vozes que surgem, me vêm com uma nostalgia e um preparo. E tinha mais uma coisa que ela fez comigo. Ela, todos os dias, quando chegava do trabalho, ela pedia para eu ler o jornal em alto som, falando alto. Então, eu aprendi, qualquer texto que você me der, em qualquer momento, eu tenho uma leitura tranquila. Não me incomoda, porque aos sete anos eu fazia esse exercício. Então, eu tenho muita gratidão por essa tia, que nós chamávamos de Dal, pela minha mãe, meu pai, pelos caminhos. Minha mãe era uma figura, que eu posso dizer, aventureira. Você sabe que, às vezes, a gente acordava e ela estava no Recife, sem nem avisar para a gente. Ela ia, porque tinha parentes, amigos. Então, ela gostava de viajar no ano de 78, quando nós voltamos aqui. Era uma mulher diferente, né? Ela era. Diferente das demais. Das demais. Ela não entrou naquele modelo de dona de casa. Ela gostava do trabalho de costureira, além de professora, ela também costurava, e para mim também é poesia, uma máquina de costura. E mamãe tinha, assim, não tinha uma preocupação. Ela sempre deixava pessoas para cuidar da gente, mas ela não tinha preocupação de nos deixar e sair. De certo modo, era uma educação para autonomia. Para autonomia. E isso, nós mulheres, éramos quatro, agora só tem duas, Alda Freire e a mais velha, que foi uma mulher muito especial, uma liderança na época dela. Ela faleceu em 73, com leucemia, lá no Rio. E antes ela também faleceu. Agora tem a auxiliadora e eu, somos duas. Mas nós quatro, todas, sempre tem esse viés marcante de autonomia, de liberdade. Então, passando por esse tempo de infância, depois eu fui para o Rio. No final da minha infância... Isso era que período? Foi de 70 a 78. Período importante da história do país, né? Aí vivíamos a ditadura militar. E eu rapidamente me engajei. Como havia o exemplo dentro de casa dessa militância, dessa autonomia, voltando um pouco para a Nauda, os policiais na época que prenderam a ditadura militar, quando prenderam, deportaram de Jaume Maranhão, naquele momento, eles invadiram a nossa casa, nós morávamos ali na Guaceca, e foram direto nos livros. Ela tinha uma biblioteca, graças a Deus, ela não foi pega, assim, com nenhuma, eles tiraram ela dessa coisa. Mas, de qualquer maneira, foi um momento marcante, né? E eu lembro dos policiais entrando lá para vasculhar a biblioteca. Então, quando eu chego no Rio, foi primeiro um choque, né? Naqueles anos 70, havia... Natal era uma cidade extremamente provinciana. Imagina! Eu tinha passado para admissão ao ginásio, naquela época tinha... Exame de admissão. Você é desse tempo? Eu sou desse tempo. Bob é também, Bob? Eu fiz admissão. Pegou o livrão lá... Da quarta para a quinta série. Da quarta para a quinta série. É, a gente tinha que fazer. Então, eu fiz o admissão ao ginásio ainda aqui, mas eu passei para o Xuxo, que era um bom colégio na época. Só que minha mãe nos levou para o Rio, porque minha irmã já tinha ido, e ela resolveu ir, pô, pelo temperamento dela mesma, ela teve problema de saúde, disse, não, vou me cuidar no Rio. Tinha uma irmã dela lá, parentes, amigas. Aí nós fomos todos para o Rio. E logo depois que eu cheguei, foi interessante, porque quando a gente chega no Rio, naqueles anos 70, teve que fazer outra prova, e nós não fomos admitidas, porque o ensino daqui era bem inferior naquele momento. E havia um preconceito como em Daha, regional, não é? Então, a gente teve que enfrentar... Nordestinos são todos paraíbas. Todos paraíbas. E principalmente no Rio, a gente abria a boca, já dizia, olha o Paraíba, olha o Paraíba. Mas o que era interessante é que a gente foi estudar, a gente, eu digo, minha irmã, meus irmãos, a gente foi estudar na Escola México, que era uma escola em Botafogo, na Rua da Matriz. Ainda existe uma escola pública. E nessa escola foi fundamental para mim, porque eu era do grupo A, só tirava A. tinha uma menina do Pará, Simone, ela era, assim, a melhor da sala. E eu ficava ali perto, na questão escolar. E isso foi interessante, porque eu fui me fortalecendo, percebendo, até escrevi um poema que eu digo, Simone era inteligente e era nordestina. Eu também era e não sabia. Eu não sabia. Então, isso é interessante, porque eu fui criando a minha estrutura de identidade de uma nordestina, que estava provisoriamente morando numa cidade do sudeste, uma cidade muito linda, mas extremamente preconceituosa com a nossa região, que naquele tempo era muito maior do que agora. E para uma menina ser socializada nesse ambiente de preconceito, deve ter uma autoestima elevada. Eu vou até contar uma coisa, um fato que aconteceu muito forte. Eu lembro um dia que eu saí antes da minha irmã da sala de aula, nós estudávamos na mesma sala. E a minha irmã é só um ano e pouco, um ano e quatro meses mais velha do que eu, auxiliadora. Aí eu fui para a frente da escola. Naquele momento dos anos 70, isso deve ter sido em 72, 73, não lembro bem, A gente estava vivendo no Rio o movimento Black Power, que era o poder negro, onde as pessoas negras do Rio começaram a se identificar com James Brown, com os Estados Unidos, que tinha o movimento Black Power. Então, ali houve uma divisão muito grande. A gente morava no Catumbi, morei em Santa Tereza e morei em Botafogo com a minha irmã. Veja que eu estava na escola México, eu saí para esperar a minha irmã do lado de fora. Não sabia que corria risco. Eu era muito branca, ou eu sou? Na pele, né? Que meu cabelo não é de branco. Eu era muito branca na pele, mas meu cabelo era bem pouco e lisinho, loura. Eu era bem loura e muito magrinha. Aí eu fiquei na frente da escola, eu estava de uniforme, esperando minha irmã. Só estava eu e um pipoqueiro, assim, na frente. Aí veio uma menina, não sei se você conhece, talvez conheça, o Rio, nessa área, a Rua da Matriz, ao final tem o Morro de Santa Marta. Sim, conheço aquela região. Pronto, aquele morro. O Rio Pedro era ali próximo, era ali. Isso. Aquele morro que, eu vou dizer para as pessoas, que foi onde Michael Jackson gravou, né? É, exato. Naquele período. Então, eu estava ali na Rua da Matriz, veio uma menina, uma negra, e ela era assim como do meu tamanho, assim, do meu top, só que ela era forte. Ela deu um tapa na minha cara. Eu depois escrevi, até hoje eu guardo a dor dela, porque em mim formigou, doeu. Mas ela estava ali mostrando toda a dificuldade que ela tinha em relação às pessoas brancas. Porque era realmente, e ainda vivemos, um racismo muito forte no Brasil, né? Então, depois desse período do Rio, nós voltamos para Natal. E voltamos em 78. Agora, fala da sua inserção no movimento social adolescente no Rio de Janeiro. Ah, sim, isso é importante. Ele deu uma entrada muito boa. Mas eu vou propor o seguinte, Amélia e Bob, nós vamos fazer um pequeno intervalo aí, e quando a gente voltar, você vai responder a pergunta do Bob, está certo? Está ok. Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo no nosso Memória Viva, e já voltamos, hoje, conversando com Amélia Freire. Amélia Freire. Amélia Freire. Amélia Freire. Amélia Freire. Amélia Freire. Amélia Freire.